Ficina de dança, fascina... Senhor, meu amor... Senhor, meu amor... Senhor, meu amor... Sputinária! Menino! Você é sem vergonha! Não... não é nada disso que você está pensando, menino! Não, menino, pelo amor de Deus! Eu vou arrepentar você, rapapá! Não, menino, pelo amor de Deus, não vai! Olha aqui! É você, né? O tempo todo! Essa coroa! Por favor! Senhor, meu Deus, me desculpa! Você não vai bater nela, rapapá! Não vai bater nela, não! Tem que ir, rapapá! Senhor, meu amor de Deus! Tem que ir! Tem que ir! Se proteja essa aí, hein? Isso é um assunto entre nós dois! Deixa a moça em paz! Que moça! Isso aqui é uma... É uma... Senhor, meu amor de Deus! Desculpa! Ela é minha noiva! Desculpa! Ela tem o direito de escolher quem ela quiser! Mas não! De me sair! De me enganar! Quer saber? Eu não vou perder meu tempo aqui, não! Com essa... Com essa... Desculpa! Meu amor de Deus, me perdoe! Por que você fez isso comigo, licença? Me fala! Eu fiz mil planos pro nosso casamento! Eu te respeitei! Você saindo... Com esse coroa... Escuta! O que que é, rapaz? Olha aqui, olha! Negócio de fotografia! Trabalho de modelo! Era tudo mentira, né, Inocência? Inocência, vem cá! Inocência! Escuta aqui, canalha! Como é que você pode sair com uma menina? Que pode ser a sua filha, hein? Isso é problema meu! Escuta aqui! Pra pular cerca? Pra ter um casinho fora de casa? Nós não temos mais nada o que conversar! Cai fora! Olha aqui! Eu só não acabo com você! Porque vocês dois se merecem! São duas pilandras! Tchau!